Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui falando com você sobre o Márcio Teixeira. O Márcio é um querido, é muito especial para mim. Ele faz parte da minha vida, eu faço parte da vida dele. Na verdade, Deus me deu o privilégio de fazer o parto do Márcio. O Márcio é o meu filho na fé, do qual eu muito me orgulho e que tem dado muita alegria ao longo dos anos. O Márcio, ele é desses caras que consegue trazer sons do céu. Ele consegue trazer músicas do trono de Deus para tocar o nosso coração e para criar uma atmosfera de adoração que só Deus pode dar para alguém. Então você precisa conhecer o trabalho novo dele. Ele soube esperar o tempo certo, o cairós de Deus, para que tudo acontecesse dessa maneira. É um trabalho que tem sido feito com muito carinho, muita dedicação. Ele tem procurado trazer o melhor e Deus tem dado o melhor para ele, para que fique algo excelente. Você precisa conhecer esse trabalho, você precisa conhecer as músicas que Deus deu para o Márcio. Com certeza vai ser uma grande bênção na sua vida.